É isso aí, meus consagrados! Vamos iniciar o Malvego do Muhammad Sabah Olaire Ana Muhammad Se você não entendeu, o problema é seu Só, só, só Porque nem eu entendo Só, 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 só É isso aí, meus consagrados Olá, Sabado 3GG Vamos embora, pegar o link aqui e mandar pros caras no grupo What now is Olaire Vou pular atrasado por bosta Meu Deus do céu Tá bom também Vambora Olaire 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 Depende Olaire 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 Tá pra caramba, né? Ele é diferente do outro lá. O outro era mais rapidinho, né? Esse aí você puxa assim. Vira. Quase de ponta cabeça pra dar ré no helicóptero. Pegar essa caçadinha pra nós. Isso é pra dar um esquenta. Eu tô com uma arma boa. Isso é vazio dentro, é boa. Bom dia, Luiz. Esse amendoim não foi nem cóssega. Imagino mesmo. Ainda mais que os caras acabam com tudo. Fala aí, Douglas. Aí fica meio... Não, não penso não. Vai dar trabalho de mãe, né? É que eu vivo disso. Se eu não vivesse disso aí, fosse só um hobby, sem dúvida. Eu já tinha ido embora. Sem dúvidas. Mas como não é hobby, eu faço porque eu preciso mesmo. Então aí eu tenho que engolir o... O pão que eu sete pele a massa. Isso é doido, meu tá achando. Ah, mas tá bom também. Se eu fosse tão foda assim, eu... Não tinha tempo ruim pra mim, né não? Porque nem merece mesmo. O bostão tá aqui, ó. Fazendo um bagulho aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Mas que bosta é aquela lá, cara? Onde o cara tava, meu irmão? No fim do mapa. Ah, não. Eu vou vortar isso. Nossa, meu irmão. Se eu escapar do Julag e conseguir vortar, eu vou matar esse cara. Vou matar esse cara aí. E aqueles rios vai sair quando? Que rios, ô Nibs? Falar em rios. Último que eu postei, estourou. Saiu até em página aí, ó. Dois cara e curtida na página aí, que eu não lembro nem o nome. Você tá doido, pô. Saiu nos lugares aí, pô. Verdade mesmo. Aí vai fazer mais. Mas depende da sorte, né? Não pode ficar pensando nisso aí, não. Espera. Acontece. Tem que sobrar oportunidade na reta, né? Meio difícil, viu? Mas se você tentar falar com os caras, é pouco que você tem um microfone. Pra você trocar uma ideia, fazer uma resenha. Toma. Alô, rapaz. Vai estourar lá. Ó, ó. Tá vendo? Meu irmão. Dá um granado à mão do homem. Já mostra. Ai, ai. Já mostra como é que faz. Que nóis, rapaz. Que nóis, rapaz. Que nóis, rapaz. Feito o homem, meu irmão. Ah, eu passo aí com um soco paraibinha. Ah, não. Mas é que lá não tem muito, né? Isso aí foi mais interno, né? Foi pra nóis dar risada aí. Eu dei muita risada. Eu não podia ter dado tanta risada daquele jeito. Porque eu achei graça. Porque o paraibano, pra mim, ele é engraçado. Você entendeu? Ele é aquele maluco. Pra mim, ele é engraçado. E aí... A hora que eu matei ele, eu não... Não resisti. Eu dei risada pra caralho. Acabou estragando. Minha risada é feia quando eu acho muita graça na coisa, né? Olha, aquele maluco lá. Eu vou falar pra você. Ele deu sorte. Se eu tivesse vertado... Ah, não. Eu vou catar o carro. Vou lá, pô. Vou achar esse cara aí. Em busca do DK. Em busca do DK no ao vivo do Muramir. Não é DK, não. É DK. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Munição. Pega munição. O Grubão vai precisar de munição pra... Rapar a coluna dele no tiro. Munição de sniper também. Que se eu puder atirar de longe, eu vou rasgar ele na bala antes de chegar perto. Vambora. Em busca do DK no ao vivo do Muramir. Sabador. Amizade, senta o dedo na curtida aí. Da hora que eu pedi lá, só o Felipe Marques e o Estevão Ferreira aí, ó. Tá feio o negócio mesmo, viu? Só os mó de vaca, hein? Cê tá doido, hein, meu negócio sagrado? Tem que implorar pros caras, pô. Tem que joelhar e sangrar nos olhos e chorar e peidar, ratear. Meu Deus do céu. Que vergonha. Que vergonha mesmo. A arma tá com problema. Aqui tá com problema. Ai, meu Deus do céu. Não, gente. Não. Ah, nas minhas costas agora. Ele ficou acompanhando atrás da parede ou é só impressão minha? Acho que é só impressão, né? Parece que ele ficou olhando ali atrás da parede. Cara, tá tenebroso, hein? Morri pra dois bosta, ó. Dois caras parados, nojento. Olha isso aqui, cara. Olha o jeito que joga, cara. Como é que uma porra desse aí matou quatro, gente? Fala pra mim, pô. Você tá doido. Tem como o cara desse aí matar quatro caras? Só se for desse jeito que ele matou eu, né? Aí mata mesmo, senão... Tá doido. Ele não sabe nem andar. Ele tá aprendendo a andar ainda, gente. Como é que mata o cara? As minhas armas precisaram atualizar. Mas não sei mais nada que tá da hora. MP5. Vazneve. E o que mais? Fenec. Acabou. Veja a hora que eles atualizam logo isso aqui. Atualizam e colocam pra pegar a caixa na compra, né? Nossa, meu Deus. Ia ficar bom demais, bom demais. Tô achando muito bonito o jogo. Tá bonito, né? Não, ele tá bonito. Ele tá bom de jogar. Eu gostei. O problema dele é isso aí, ó. As animações de tiro, top, top. O problema é esse aí que eu falei agora. Esse negócio de caixa. Caixa, meu Deus do céu. Você passa o dia inteiro jogando. Você cata a sua caixa duas vezes. Um dia inteiro jogando. Lancho, mano. 5, 5, 6. Tá muito boa. Então, a Lancho, mano. Tá da hora. Eu peguei no chão também. Vi que tava boa. Só que perto dessas aí. MP5, Vazneve. Você acha que compensa? Entendeu? Essa Vazneve aí tem bem que meu irmão. Dá nem tempo de caroiar pra você. Você rasgou ele no meio já. Tá dando pra comprar, não? Comprando o quê? Comprar o quê? Pera aí. 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 Tô jogando com ela. Mas como fuzil no SBG. Ah, sim. Lancho, mano. 5, 5, 6. Não. Então, beleza. Eu vou mexer ali, ó. Jô. Vamos ver. Vamos ver se fica top mesmo. Da hora. Essa arma é boa. Ah, mas justo a 5, 5, 6. E a 7, 6, 6, 2. Não é melhor não, é? 5, 5, 6, 6. É sem dano na distância, né? Será que fica bom mesmo? Da onde você tirou esse? Você jogou com ela? Tá rasgando mesmo? Você fala. Nossa, tá top. Tá maneiro. Só desir. O Airzone ia me fartar. O que hora? Meu Deus do céu. Oh, oh, oh. Que que é isso aqui? AK-47, AK-47. O treinamento acabou. Top também. Top também. Bom dia, André. Seja bem-vindo aí, viu, gatão. Bom dia pro Anderson aí também, ó. Muito obrigado pela presença aí, meus cansa sagrada. É nóis, pô. Camarones. Eu sempre confundo. Eu sei que é o fuzil de batalha. Passou a calma, eu tô jogando com ela. Oh, da hora. Não, então, BD. Já botou uma credibilidade aí, viu, Diol? Na hora que você falou, humano japa. Aumenta um pouco a credibilidade, não é nóis? Salvei Rogério é o nome dele. Como é que você tá? Sua alegria, gatão? Bom dia aí, meu cansa sagrada. Seja bem-vindo aí, ó. Ulisses aí, ó. Muito obrigado pelo compartilhamento. Anderson, Vinícius, Melo. Tamo junto, viu? Vamos ver quem é mais aqui, ó. Estevão. Meu bilão na tua mão. Sou, 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 sou. Zoeiro, Estevão. Tamo junto. Ulisses. Ô, tá miséria. Ulisses Sampaio é o nome dele. Tamo junto. Muito obrigado pelas 30 fegantes aí, gatão. Que isso, hein? Como é que tá os caras não ouvindo como o Ramel? E aí, Lorde. Sua alegria, meu cansa sagrada. Sabado, sabado. Meu irmão. Ô, você tá numa nave espacial, ô, Lorde? Você tá viajando com o extraterrestre? Toma aqui, então. Vai lá com eles, então. Pronto, cabô, ô, silêncio. Rui, rui, rui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus do céu Quem é esse cara? É outro cara, meu irmão Chegou agora, ó Ó, vai ter azar sim na cadeia, cara O mapa O mapa tem 890 milhões de metros quadrados E eu pulei no braço Desse outro bosta que tava vindo Lá da não sei da onde, cara Caramba, cara É, peidei Vai Garrido, vai Garrido Vai arrombar Mão nele, mão nele Roubou hein Roubou hein Vou até ligar o console pra passar Oh, o que é isso hein Ó Joe, tamo junto É Joe É Joe É Joe É nóis, pô, tamo junto É Joe Muito obrigado aí pras 30 fegas É Joe Tamo junto Meu irmão, olha O azar Sai daqui Sai daqui O azar tá aqui hoje Urika Sabachas Vai Vai pra lá arrombado Vai daqui Fala da puta Eu quero ganhar jogo hoje Seu vagabundo É o seto império Deixa eu dar um muro no meio da cara dele É vagabundo Você acha que não pegou Mas na outra dimensão Ele levou um soco no queixo agora Pra ficar esperto O que é isso aqui, é malabarismo? Já brigou na rua Já Mas parte veio Mas quando era novo, né Depois Sabe a coisa Tipo assim 15, 16 Não É 15 anos Depois dos 16 O cara Já tá mais de boa, né Já fica mais perto Com a vida Você fala Pô, a vida não é Não é patifaria A vida Ela é Uma vida Você Você vive ela Na vida Você fala Meu Deus É, não é Né Fácil de entender Com uma explicação E o narga Meta a ficha Quem vai fumar um narga hoje E o narga Meta a ficha Pia Pera Tô bolando Pra nós fumar E o narga Quem não conhece o vídeo Vai achar que eu sou tonto Ah, meu Deus do céu Cheio de problema Hoje, hein Já falei Olha Horrível Deixa eu pegar Esse bicicleta aqui Salvei, David Yola, yola Motão velho Ó, tem até uns adesivos Vai Olha lá O meninão Desceu de paraquedas ali Ai, meu Deus do céu Eeeh Esses bot, hein Pior que esses bot miseráveis Eles ficam Já fiz também Rogério Isso aí é normal Você bate uma idade ali E você fala Pô Jesus Começa com Esse procedimento aí Que faz parte do Ah, é bote, cara Não aguento mais Negócio de bote, cara Não aguento mais Essa vida Tira essa merda, cara Ah, mas é no forte O forte é meus ovos Quando eu tomo Musilon Neston Nesquik Um cofre foi aberto Asegure os outros Anti-inimigo ativo Medonha de ruim Chega a feder Isso aqui 45 balas Hum, tá gastada Tá gastada Bala tá gastada Tem coisa errada aí Tem coisa errada aí O cara tava aqui Dando tiro aí Yala, motoveia Vambora Fazer o segundo contrato Fazer o segundo cofre Do contrato Resta abrir um cofre Siga em frente Bom dia, não Ô, Raps É meio difícil Eu respondi bom dia agora Fiquei famoso Mas tá ligado Tamo junto Bom dia aí, gatão Salvei pro Murilo aí, ó Bom dia pro Maison de Marburo É nóis Ah Raps Eu peço bom dia Quer dizer, eu peço compartilhamento Você não me dá E aí, você pede bondinho Eu não te dou Como é que nem faz agora Hum Subber Alô, rugby Ai meu Deus do céu Ó Falei sempre no último No último crof No último crof Só um coletão Vante inimigo ativo Ô, desgraça, rapaz Por que que eu escorreguei na merda da janela ali agora Que eu não entendi foi nada Ô, esse cara ele tá muito esquisito, meu irmão Como é que o cara chega assim? Ô, parece que tá todo mundo igual hoje, cara Vocês viram isso aí? O cara sabia onde eu tava Ah, tá de vante, ativado Não tá fácil não, viu Hoje tá difícil de jogar Tá difícil Pra caralho Pra caralho Ô, ô, ô E mais Você é doido, hein D4 D4 o quê? Que conversa é essa aí, Will? Você vai D4 Aquece enquanto puder Seremos mobilizados em breve Um grande taputo hoje dando Não tô não, pô Esse miserável aí na outra vez Lá ele ficou falando Da meu jogo Fica Ah, cê é ruim, mô Cê é ruim, não sei o que lá Eu falo, pô Os cara que fala isso aí Ele não joga nem metade Do que nem joga, pô Verdade Tem que ficar questionando não, pô Verdade mesmo, né Aí tá Eu tô morrendo aí, tô Pode até xingar, brincar e tal Mas fica O Wagner Faz tempo que eu não vejo ele aqui Quando ele vem Me encheu o saco desse jeito aí Eu começo a perguntar A média de kill Não tá matando nada E não sei o que lá Não tô com ideia pra isso aí não, pô Verdade mesmo Tô perguntando na maior humildade Ah, é Cê tá querendo cutucar, cê tá Eu tô falando sério, Wagner Tô falando uma boa agora Mas sério Fica enchendo o saco não Porque Não é brincadeira isso aí não, pô Tem dia que o cara não tá com essas ideias não Cê entendeu? Vai rima É, quem carrega Ah, é Ah, é Ele carrega, meu É ele Ele carrega numa partida Na outra ele vai carregado duas vezes em seguida Que foi o que aconteceu ontem Eu entro aqui todo dia Aqui eu fico quieto Ah, tá Ah, tá Beleza Ele quer tá chibato Não sei a pedir Não é Eu tô falando isso porque esse miserável Faz tempo que eu não vejo ele comentar, né Ele falou que ia entrar aí todo dia Mas faz tempo que eu não vejo comentar Aí lá no outro lado Ele tá mexendo o saco, né Queria ficar Botando Botando pilha no meu jogo, né Não, não tem esse de matar 20 Mostrar habilidade Meu irmão, solo é uma merda Solo é uma merda Cê vai morrer Se você não jogar certo Quietinho dentro de casa E de boa Vai morrer, meu irmão E tem dia que o cara não tá com cabeça pra ir Se eu não tô hoje não Com cabeça pra ficar Andando devagarinho E examinando onde eu vou pisar Cê entendeu? E é o jeito que você tem que jogar no solo agora Por isso daqui a pouco eu vou juntar com os caras lá E vou ir jogar, pô Porque não dá Solo não tem como Entrou? Não tem como não Entrou? 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 Ele tá de bazuca esse lazarenta Tá de bazuca aí, miserável Não tem vergonha não, hein Se eu ficar aqui em cima, você não pega Você matar dois pra mostrar que faço de um kill Confia, é verdade Essa é a melhor resposta O bagulho não tá fácil não, pô Não adianta falar Lá no caldeiro era uma coisa Se ficava lá correndo não tinha nem perigo, né Perto desse jogo aqui Esse aqui você morre assim, ó Você tá andando aqui, ó Você olha e o cara tá aqui assim, ó Aí você passa e ele... Te matou Aí ele sai assim, ó Aí ele morre pro outro cara É assim Então por isso não adianta exigir muito não Que isso aqui tem muita sorte envolvido agora Não, Will, nesse aqui não Isso aqui rola é a mamada Às vezes consegue inventar alguma coisa, né Por exemplo, você tá muito desesperado Você vai correndo assim, aí Pula, aí, ó Pronto, já dei uma meio que ensaboada Consegui escapar do cara, mas Tem até aqueles pulos meio loucos Agora tem a movimentação do gorila lá Que até agora não vi ninguém fazendo ainda Porque se fosse tão meta assim Tinha todo mundo fazendo, né Mas os caras inventam a moda lá Não sei, os caras tem um fogo na bunda, né Esses profissionais aí Eles ficam caçando forma de bugar Movimentações pra tentar fazer uma movimentação diferente Aí fizeram essa aí do gorila Que ninguém tá usando Porque o negócio deve ser ruim pra caralho de fazer Fiquei sabendo que você bota um movimento na bolinha do mouse E fica girando pra ele fazer aquele movimento lá E até você fazer todo aquele movimento O cara tá só esticando bala no C Só chumbando O que você fala? E o que você joga? Então, ô Dibs E vai falar Tá complicado, não tá? É, pô Pera, esse negócio de matar 20 Mas não, 16 Matei 16 aí A gente que eu matei Foi, ó Falar pra você É sorte mesmo Porque O solo é muita Você tá de boa Aqui, você leva uma bala e morre É uma desgraça Quase um brutário Mortal Kombat Tá vendo? É, não é coisa de bobo Fala a verdade pra mim Olha lá, olha lá Meu Deus do céu Olha a minha vida Olha a minha vida O bicho é cagão O bicho é cagão pra caralho, né? Encheu de bala a hora que eu passei, ó Caldeiro eu não acho partida Deixa, nem me fala Pera aí Deixa eu ir no banheiro aqui rapidinho No banheiro no jogo e aqui Ja, deixa eu ir no banheiro Eu vou me dar um banheiro Não, mas eu vou fazer um banheiro E aí Eu vou fazer um banheiro Não, mas eu vou me dar um banheiro um gospe nele, vocês gostam né, as vezes eu dou uma segurada para não ficar muito feio, o cara fala pô o cara fica gospe no bonequinho, o cara fica menosprezando o jogador e é um merda, eu dou uma segurada para não ficar muito feio, aí eu faço as vezes para brincar, tem que prezar a imagem, vai lá porque daí a hora que você perguntar sem dúvida eu vou ter jogado e já ganhado o jogo já, jogado com ele e ganhado o jogo ainda, não aí dentro do banheiro foi só para açoar o nariz, tá meio complicado hoje, Renit atacou, olha ali o tanto de cara aqui gente, ai carai, essa arma aqui 30 bala é foda cara, quantas bala eu fiquei, eu quis me retirar porque eu achei que eu já estava sem bala pô, eu estou com um trauma de arma com pouca bala, fi merda cara, o bilula chega antes que o Mercedes aí, essa barba aqui está cada dia pior cara, preciso comprar outra, meu Deus do céu, eu tenho outra ali mas é ruim, não presta, tá difícil para usar esses trajes aqui, os cara cada vez manda de um jeito meu irmão, cada vez manda de um jeito, até hoje de 4 turbantes que eu comprei eu usei só 2, 2 foi para o lixo porque não presta, olha o Alessandro de Souza, lembra ai, a taliba vc é o cara, nosso estrume favorito, quantos GG hoje? 3, ah meu Deus, não morre não Lazareta, evaluated não explicado 5 6 1 1 2 3 Leite Não entendi, foi a nada Manda fazer aí, não tem costureiro? Não, aqui tem, mas O Alessandro de Souza é o nome dele, tamo junto Alessandro, tô obrigado pelo cincão aí, viu, meu gás sagrado É nóis, pô, Deus bem, sou obrigado a fortalecer na meta No ao vivo do Morrame Um beijo no grito isso aí, meu gás sagrado Ixi, eu quero ver isso Vai, então, o que eu tava falando aí, o A costureira aqui, até tem, mas Não faz igual, isso aqui não tem como fazer aqui É um bagulho muito Acho que muito fora do padrão Os peleiros Boa Alessandro, sogra a derra Morri, caralho, uma olhadinha que eu dei pro lado Caralho, que fita aí Eles caíram em cima, mas a gente vai acertar as contas Nossa, cara Aqui, olha Ah, mas tem problema também não Deixa, deixa pra autorar Vai ficar mamando aí Era pra mim juntar com os caras lá e jogar Só de raiva, eu vou ficar mais uma ainda Vou mamar mais uma vez Vou deixar Cara, foi É incrível esse jogo aqui, por isso que eu reduzi A conversa que eu tinha antes, entendeu No outro eu ficava jogando e conversando Jogando e conversando E ganhava jogo Matava um monte E tava de boa Esse aqui não Esse aqui eu olhei pro lado Pra ler o comentário do cara Não vi que tinha um cara na minha frente O Lazarento já matou eu No Arbenz Cheguei morto já Cheguei morto Desarmado Tudo ferrado Tá complicado jogar esse jogo solo Então Tô nem aí Aprenda a fazer os dois Isso é aprender E cagar no mato Alex Que que cê fala Limpar com folha de bananeira Vai cagar no mato Seu merder E ganhar ao mesmo tempo Poiar em vez de criticar Vai esperando isso aí Will Já falei pra você Já Tem dessa não É só encheção de saco Quando cê joga bem Cê faz um jogo do cara Aí chega no final Cê mata quatro caras E ganha o jogo Seguida Cê Aí carrega Quantas vezes Chegou no final Vai agachando aqui Pôndo blindagem Já mata o outro Colocando blindagem Agachando Carrega a arma Mata o outro Mata o outro Ganha o jogo Não aparece um Fela da puta Rapaz Só vê que aparece Jogou um fim No Muram Joga muito Agora morre Pra cê ver Começa Tá com nada Hoje em Muram Hoje não vai virar não Hoje não sei o que É foda Que não é pra qualquer um não Já falei pra cê Para de mentir Cai de boca aqui Que que cê falou Somos todos menu Somos todos menu Tu joga o fino Mas hoje Tá grosso Isso sim Não é que tá osso Tá grosso Não é não Ah mas tá bom também É que eu tô nervoso Tem dia que o cara Tá nervoso Isso é normal Hoje eu tô puto Da vida Não vou negar não Tô puto Que eu fico louco Com essa plataforma Aqui tem dia É melhor da hora mesmo Nossa Ah eu luto todo dia No bagulho E os cara Faz essas coisas Com nó Aí pô Nossa eu fico puto Puto da vida Tem dia sabe Vai acumulando Parece que eu vou segurando Aí tem um dia Específico Que eu fico nervoso E é o caso de hoje Eu já tô meio estressado Não vou negar não Mas tá suave também Não vou maltratar ninguém Não Não sei o Wagner Que ele tá furgado Eu também já fui Por você perder não perder Isso aí Tamo junto Salve aí Rogério Como é que você tá Meu negócio sagrado Bom dia pro Nathan Aí ó Se bem vindo aí Nathan Tá deixando o bigode Nathan Seu vadio Verdade Faz tempo que eu falo vadio Seu vadio Caramba Tem que esticar Essa barba aqui Meu queixo já Já sai pra fora Nathan Camper É teu amigo Tá deixando o bigode Nathan Top Meu negócio sagrado Acabei de ver aqui O que que você fala Tá deixando né Cuidado Ataque de gás em curso Proceder pra zona segura Quatro wins na camperagem Boa Boa Não pode deixar Pode deixar Vai acertar Vai acertar Meu irmão Ah Ele tá deixando o bigode Não Rob Que que você fala Ô Nathan Por que que você tá deixando o bigode E eu não Ah não Aí não Aí não dá não O cara tá deixando o bigode E eu nada Ah meu Deus do céu Cara Tá difícil Meu irmão Olha lá o jeito que eu morri Olha o cara voando Olha lá Calma 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 Vai ajeitar Não vai ficar assim hoje Eu não vou ficar mamando É até eu acordar pra vida Eu tô Eu tô dormindo ainda Verdade mesmo Tô dormindo Eu já sei o jeito que é o jogo Eu já sei que o jogo Ele é assim E eu deixei o cara vir Pra dar coronhada em mim Pra fortalecer o melhor ao vivo E o jogo Tá bom Você fala Que jogo que teve Que eu não vi Parece que nem saiu do menu aqui ainda É isso mesmo Dibs Pra fortalecer o melhor ao vivo Dibs é o nome dele Mas carai Você tá doido Tô obrigado pelos 30 reais aí Dibs Carai O cara mandou 30 Não é sagrado Show de horrores Não Pera Carma Carma Pode deixar Desculpa aí Culpa minha Um bosta Um merda Fui lá e fiz bosta E fiz merda Você pode deixar Que agora vai Eu não tô conseguindo me concentrar Gente Fora de concentração Isso aí Vamos pra cadeira É um desafiozinho Vamos pra cadeira Ah Para com isso aí Ó Pra não pirir Mas pra eu jogar Já tô devendo Isso aqui faz tempo Ó Desinstalar Opa Ó Desinstalar Pronto Porque eu já tô devendo Isso aqui faz tempo Tem que deixar meu computador livre Aí pronto Desinstalado Cadê o Vanguard Tá tudo instalado também Pronto Agora não tem mais como jogar Se eu quiser jogar Eu vou ter que baixar 120GB Tem como Já era Você acabou Chega Vai na caixa Vai Ó Alex Cuida da tua vida Aí viu Como ele chegou ontem O cara já tinha ido E foi embora Não Já tinha chegado faz tempo Eu tava viajando Latifa já tinha recebido Ali Tava ali em cima da mesa E Eu tava viajando A batata Ah é que eu não queria falar não Mas eu tô jogando o volante Aqui ainda Viu Não desinstalei ele Porque dá trabalho E Acho Dei minutos Que já vi Já tá no lobo Então Rogério Ah Puta que pariu Hoje tá foda A culpa é minha mesmo Rui pra caralho Tô Tenebroso Não tô bom não Hoje Verdade mesmo Bem esquisito Acho que eu não dormi direito Verdade mesmo Soldado inimigo Chegando Nossa Salvei o teu golo Oh Vamos falar a verdade Quando ela mata É top Você tá doido A bazuca é muito da hora Verdade mesmo É da hora Eu gosto dessa arma É Meu irmão É a melhor arma Que tem no jogo Quando ela é boa E você acha ela com facilidade E ela mata com um tiro só É a melhor arma que tem É engraçado É legal Você atirna o cara Explode Boneco já voando É engraçado pra caralho É tudo legal Só que Tem que achar Tem que matar com um tiro Tem que matar com um tiro Tem que ver que não mata Vamos ir pra Argentina hoje Vai se animar Sem dúvidas Sem dúvidas E aí Manito Que debaixo Irmão Prestar atenção Fogo liberado Todos os alvos Inimigo descendo Na A.O O bicho é tão arrombado Que nem pra morrer Presta Fala da puta Deixa eu ficar se mexendo Ali Não sai Vai pra frente Vai pra trás Você acaba errando Arrombado Fica ruim pro C Chega a feder Tão ruim Presta Nem pra morrer Ai meu Deus do céu Sai Vai proame Fica ruim pro C Chega ruim pro C O que é isso? 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 Sniper e dos vegetais e dos Pombos Olha, é tiro de tudo Que é lado, é tudo ratazana Um atira em cima do prédio, outro em cima da casa Outro em cima da torre É uma desgrama, gente, é a Disney dos Vegetais com pombo Olha, gente Ah não, eu vou camperar aqui Eu vou esperar um cara desse aí pro lado aí Quero ver se ele é o homem mesmo Uma hora você vai ter que pular daí, meu Teu cabaço, teu vagabundo Seu pombo vadio Fica em cima das coisas aí, você não tem vergonha na tua cara não, rapaz Vira homem, rapaz, vai jogar que nem homem, rapaz Pula daí de cima aí que você vai ver, só Vou acabar com tua vida, meu vagabundo Vem, vem, vem Vem, seu bosta Guspi no monitor Carro mais ruim que esse aqui tá pra nascer, viu Tá pra nascer, tá pra fabricar ainda Tá em One Tá pra fabricar lá em Taiwan Meu irmão, carro ruim da misera Só patina, não anda Não, 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 não Bora A caminhoneta é pior Verdade, fala pro C Eu não sei qual é pior Se a caminhoneta é esse aqui Acho que os dois dão uma briga boa Acho que os dois é a mesma coisa Eu acho Fala a verdade pra C Meu irmão, tô com as peidarolas Fedida hoje, vou falar pro C Peidão monstro Os peidão sabem aquele misturo Garapão, já ouviu falar? Garapão de cana Pouco combustível Só bebe, só Andar que é bom, nada Carro, merda Tá igual o palhão do Muram Ó aquele cara ali, ó Você acha que vai ficar assim? Não vai Ah, mas se ficar em... Não pegou Sorte dele Tem problema também, não O contrato falhou Vai morrer Quer tentar um acordo Um negócio Uma negociação Alguma coisa Antes de morrer Tem as suas últimas palavras Como é que nós resolvemos isso aí? Gás chegando Nova zona segura localizada Fala meu lindo Fala meu lindo Como é que nem faz? Vamos fazer duo? Vamos fazer duo no solo Pra ganhar o jogo? É tua única chance Se você já era pra estar morto Você nasceu de novo Tá? Nasceu de novo Tô oferecendo oportunidade Se não, vou aí pegar o C O que você quer? O bicho é miserável Meu, não quer negociar não Tem caixa de armamento Chegando O cara é chato, hein O cara é chato Inimigo descendo na área De olho no céu Gás se aproximando Inimigo descendo em que área? Inimigo descendo em que área 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 Ele tá em cima ainda gente Caiu duro Lembra quando eu te ofereci um acordo Pau no cu Ó Tamo vendo se esse Essa lunchman 556 Aí é a braba mesmo Vai saber agora ao decorrer dos tempos Achei ele Eu acho Cara os caras é campe Meu Deus Ó esse boneco Os caras é campeão E ratazaná Aqui eu tô falando pra vocês Eu dei 30 tir no cara Ele já não tá mais lá Ele tá no meio de alguma moita ali ó Tem gás perto de você Zona segura realocada Vante inimigo no ar Ah vamos sair daqui Vai vamos embora Vamos comprar um vante Meu Deus do céu Comprar um vante Que nem ganha mais né não Comprou essa casa aí Ô cobalho Que eu comprei Você tá interessado em vir dar uma mamada E aí TD Como é que você tá gatão Bora duro Tranquilo me famer Tranquilo me famer Ei hermano Bora duro Duro no solo manito Amigo Amigo onde estás Manito onde estás Eu estou Encima de lo De lo castelito manito Não me hagas nada manito Não matar Não matar Não matar Não matar Eu sou amigo Eu gosto Eu sou fan da Argentina Manito Eu não sou da Argentina Manito Chile Chile Uruguai Chile 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 Eu sou fan do Chile Manito Eu gosto muito De la seleção chilena Cadê os temas Manito Bora duro Bora duro Yala duro Vamos nos duro Olha ele ali Peraí A arma Tem que eu deixar com cuidado aqui Senão o manito A luta chegou ao fim Virou uma cidade fantasma Esse chileno é fera mesmo Morro Tchau Corro Tchau Como é que tá os caras no ouvido do Muramete? Você tá doido, hein? Mário Alexandre é o nome do homem Tamo junto, Mário Muito obrigado pelas mil afeganes aí, meu gosso sagrado Tá doido, hein? É muita coisa, pô Mário é o nome dele Ô, Mário, muito obrigado aí, viu? Deus do benção, meu gosso sagrado Obrigado por estar fortalecendo aí na meta, viu? Tamo junto, de coração mesmo Ei, Manito, o que te passa, irmão? Eu sou um amigo, Manito Joqueiros Joqueiros duo no solo, Manito Aquela hora ele tava atrás desse muro aqui, ó Só que eu tenho que tomar cuidado, por quê? Porque senão daí Eu vim arruxar nele, ele atrai da mureta Só no Red Grit, né? Ele ceifava o Muramete Entendeu? Então tem que tomar cuidado Se eu me concentro no jogo, ó A parte de ficar conversando Vocês viram como rende muito mais? É que é complicado pra esse jogo aqui Pra mim tá muito difícil Eu conseguir conversar e jogar ao mesmo tempo, entendeu? É o que eu falei pra vocês Esse aqui parece que você virou a cara e você mora, pô Tá muito rápido as coisas Você tá entre os dez melhores Parabéns Eu acho que você virou a cara e você vai querer gastar Um tremendo Então Então Eu vou levar Eu vou levar Eu vou levar Um tremendo Eu vou levar O que é isso? Como é que está o cara no ouvido do Burramex? Ai ai, Wilson é o nome dele, tamo junto ai Mario, muito obrigado viu? Obrigado pelas mais de 200 afegantes ai meu consagrado, cê tá doido, muita coisa hein? Cê é louco Tamo junto, o cara matou eu ai deitado ai, não vou nem falar nada não É assim mesmo Entrou igual uma capivara, é lógico, eu tava pra, eu tava já né, sem munição Se alguém brota ali, era plano meu, entrar de uma vez e passar né Mas não sabia que o cara ia tá marcando justamente essa janela entrando Peguei o Joe, cheguei até o final com ela ai agora, cê não viu não? Essa arma ai é boa, pô Tá boa Eu gostei pô, tá da hora viu O Zecazinho te matou, ah sei lá também se é Zecazinho, final de jogo é essa bosta ai mesmo, entendeu? Tem que ficar mais de boa né? Tava na dele ali, só que deitado, eu dei azar que ele tava marcando justo a entrada que eu entrei mesmo, cê deu? Justo a janela que eu entrei cara, nossa que azar que eu dei cara, saiu na janela que ele tava esperando assim ó Aí ficou facinho, assistência de mira, atirou pra, mirou pra ele e só atirou só, cê viu? A mira dele andou certinho comigo assim ó Meu irmão, pra cê fazer um tracking né, eu falo brincando ai, um tracking desse ai no mouse Meu irmão, só cê cheirar um pozão nervoso pra cê que cê ia acompanhar o alvo desse jeito que ele fez ali assim, entendeu? É difícil Bom dia ai José Temos que fazer a caixinha do muramba, pra ter um natal na praia Ele marcou tua entrada, que papo é esse? Ô Jonas, que que cê não vai a merda é? Sempre tem um corno na casa, não sim né, jogou bem né, foi o que dava, tá bom meu negócio sagrado Vixe, tá ótimo, devagar tá ajeitando Vixe Vixe, vai, DJ Vixe, vai, Vixe, vai, ser Vixe, vai, ser Vixe, vai Vixe, vai Tamo junto, meu gato sagrado. Jonathan Matheus é o nome dele, ó. Lêmbia, lêmbia. Que conversa é essa aí? Tamo junto. Obrigado pelas 18 afegantes aí, meu gato sagrado. Um bom dia pra você aí, viu, gatão? Tamo junto. É nóis, pô. Mandei um vídeo lá onde marca as vitórias. Ah, boa, boa. Vou dar uma olhada lá, então. Vou dar uma olhada lá, ô. Joninhas. 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 5 segundos, tá quase. Bom dia Elielto, meu peixe Você gosta? Então supunhetamos que eu sou piramboia Sabe aquele comprido? Ou um peixe elétrico Arraia elétrica, como é que é? Como é que é o nome lá? Aquela comprida e esticada Supunhetamos que eu sou um desse aí O que você faz? E ala paraquedas Como é que dá os caras no ao vivo Vambora, vamos cair lá, vamos fazer o contrato De novo, final de jogo, agora é só ficar mais perto Que não é que ganha Não adianta, não adianta Moscou, mamou, é Ratazana, é Ratazana Final de jogo é Ratazana Bom dia, Vertão Se você acredita, jogando com 0-1 ainda Rapaz, tá brincando, Janás Como é que dá os caras no ao vivo Bom Thiago Top, top, top Oh, é nó, pô Tamo junto, viu Muito obrigado por os 85 afegantes aí Thiago Thiago Caramba, pô Muito obrigado, viu Deus abençoe, meu lugar sagrado Que ala tenha despiadado em nós No dia do juízo final Só, só, só Tamo junto, viu Chega 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 Que Chega Ó o barulho, ó o barulho Eu escutei um barulhizinho aqui Barulhizinho Não é barulhinho, barulhizinho Aí é foda, né? Português do homem tá como Ó, facosa Tá misera, menor Chegou o homem John Wayne é o nome dele Ô, John Wayne Cê tá doido, meu consagrado Ai, meu Deus do céu O bicho é brabo Ô, John Wayne, muito obrigado Para as duas mil e quinhentos afegantes, meu consagrado Deus abençoe, viu? Muito obrigado Caramba, pô, cê é doido, mutaxar Festa de estrela alcançada O bicho é zica demais Muito obrigado a todos, tá? Dez da dez estrela também Que tá sempre ajudando nós aí, ó Tamo junto, meu consagrado Só agradece Muito obrigado a todos aí Que se dispõem a ajudar nós aí Xucra meu beijo Aquela pinadinha Quem nunca... Ah, ô, ô, opa Pinar é uma coisa Agora não matar é outra, né? Ó Acertei um bilhão de tiro nele depois Eu pinei no começo ali Mas depois acertei um monte E aí? Não morre não, é? Nossa, meu irmão Eu fiquei... Eu paguei pra ver Eu tinha tempo pra tirar, cara Mas eu paguei pra ver Que eu falei Não, eu não vou morrer pra esse cara Pinei, pinei Não tô bom mesmo Aí depois A hora que eu ajeitei a mira nele Não matou o cara É muita mentira É muita mentira Ah, tem hora que é foda também Parece que a arma dos caras É muito menos bala Só mata eu Que patético Matem-se, não matem Alguém te mate Não sigo nem exclusiva pro John Wei John Wei? Hahaha Como é que tá os caras no ao vivo do Murame? John Wei? É nóis, tamo junto aí, Jonathan Muito obrigado, viu? Xucra mil vezes Deus o bençoe Um beijão aí, ó Xucra mil vezes É Xucra mil vezes Não é Xupa mil vezes, não Porque tem cara que confunde Xupa mil vezes é foda, né? Contrato marcado Contrato marcado Será que eu vou de Eliscopteros? Acho que eu vou de Eliscopteros Caí sem querer aqui Não era aqui, carai Fodeu Ih, rapaz Perdemos o jogo Xucra mil vezes Xucra mil vezes Xucra mil vezes Xucra mil vezes Ah, meu Deus Tem que mutar esses caras aí, pô Olha só Por que que os caras falam essa palavra, meu irmão? Que palavra chata, cara Tô começando a ficar nervoso Essas palavras, viu? Tô começando a pegar trauma Dessa palavra aí Que chama o cara Sabe aquele bichinho lá O servo? Pô Primeira coisa que os caras falam É isso aí, cara É incrível, né? Pô Vai falar outra coisa, pô Já sabe Já sabe não, né? Já sabe que não pode É pra nóis que não pode Mas Mania que tem de ficar falando isso aí, né? Pô Depois Um gay pega o cara na rua Arrebenta ele Espanca ele até a morte O cara é ruim Aí depois Ah, o gay é ruim, coitado O gay é ruim Vai preso Tem que espancar mesmo O cara que fala isso aí Tô pegando nojo Essa palavra Verdade mesmo Isso aí quebra no meio Os cara A primeira coisa que o cara fala É isso aí, ó Quer ver? Eu vou desmutar Tá, meu amigo, aí? Meu Deus do céu A mira chacoalha demais, cara Ai, meu Deus do céu Meu irmão Não, o Muhammad tá uma lastimável Tenebrosidade pura Olha, olha isso aqui, cara Cara, eu tô tentando mirar no cara Eu não consigo Minha arma tá mexendo, cara Por exemplo Se eu subo meu mouse Ela desce Se eu desço Ela sobe Você entendeu? Eu não tô conseguindo equilibrar a arma, cara Verdade mesmo Não dá, cara Pode dar baixa Não, pode dar baixa Pode dar baixa Nossa, hoje eu tô, assim Em um nível elevado Verdade mesmo Elevado Eu nunca fiquei tão ruim assim Na minha vida, cara Verdade Hoje é o dia supremo, assim Da minha ruidada Eu tô sentindo a ruidada, entendeu? Eu não tô conseguindo focar No boneco se mexendo Eu vou atirar no cara Eu não consigo Encaixar a mira no cara Tá tenebroso, cara Verdade Parece que eu nunca joguei É a primeira vez que eu tô jogando, cara Não sei o que tá acontecendo Meu Deus do céu Tem dia que é tenebroso demais Vai começar o jogo Vou cair no paraqueda Vem Eu paraqueda Eu paraqueda Eu paraqueda Não abriu Vamos cair Eu paraqueda Olha o cara ali Já abriu o paraquedo errando Abriu o paraquedo errando Ué, eu acertei uma bola nele Eu morri por uma De outro cara De outro cara ali Ai, ai Vamos lá, né Vamos lá Meu Deus do céu, cara Não sei, o que espera Eu acho que é isso, né Eu acho que é isso Para ser mais legal Mais engraçado, é isso Se prepara, 5 segundos Ah, não é faz isso não, é Não, pô, é verdade Para o cara ficar pedindo Para estar jogando sério Não sei o que é jogar sério O que é jogar brincando Não tem como jogar brincando E nem tem como jogar sério Eu estou jogando Não tem como fazer nenhum dos dois Mas a minha tendência É sempre levar mais na esportiva o jogo Só que na esportiva sim Tem um certo ponto, né Hoje está tenebroso demais Está doido Ele foi tragar por culpa de vocês Não foi nada Eu fui pegar mais café Eu não trago mais não Miserável Faz dois meses que eu não trago mais O André Não pode digitar isso aí O Lazareto Você vai rodar aí A plataforma vai dar brox Brox Broxfield Me ferrei Solicitando o voo de reconhecimento Entendido Vant na A.O Reconhecimento online Cuidado Ai carai Ai carai Não pode mesmo, tô falando sério André, felizmente tem algum segredo, rapaz tá uma gente boa pessoa, os caras passar você é pra lá Ô Mariana, tem, tem também, viu, tem de tudo que você imaginar Alá, raca Tá gostosinho aí, né, tá aí? Toma, quer juntar, quer fazer duo no solo? Quer ser amiguinho? Senão só vai morrer O que você quer, o que você quer, fala aí Vai querer morrer mesmo? Não vai querer juntar não é? O bicho prefere morrer rapaz, é assim que eu gosto Morreu como homem Muito mais legal quando é a bazuca, sem a bazuca não tem a mesma graça Não é não? Atenção, as informações localizaram vários fortes Miriam, ah, foi mal É Miriam, foi mal Foi mal aí, pô, acontece, tá ligado, né? Acontece, acontece É, se você falou que não, sempre erram, é porque não é só eu, então tá suave Ai, meu Deus do céu Se eu não caio aqui agora eu mato esse cara Ah, meu irmão Agora é tarde Ou não, ele vai estar atravessando Não sei se eu tô atirando muito pra frente, muito pra trás Miriam Ai, meu Deus do céu Vai, carrega, ô O inútil Eu 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 Toma Nossa, ele tava com a sniper mais braba de todos os tempos Todos os tempos Tempos Pior que não deu pra catar Você viu que bugou a mochila, sumiu? Ele tá fazendo nu que é o contrário Parece... Toma Cara, eu falei pra vocês, é ler comentário, morre, cara É ler comentário, morre, surge uma mina no chão Você lê o comentário, cai um cara assim, ó De... do nada, do além, te mata Você lê o comentário... Do nada, parece um cara É... meu irmão, é foda Parece que é ler o comentário, morreu Eu falei pra vocês já Correu pro lado, e aí, galera, morreu Essa mina não existia aqui, ó Eu olhei pro lado e li o Will Li ele falando que a nuca é o contrário Pá, você já pulou aqui, ó Puf, estourou, quase me matou Ela não existia ali, até eu ler o comentário A culpa é das estrelas Carquei, não sei se você tá na banheira, Will Vixe, aí ficou meio pesado, hein O que você fala Na banheira, hein Meio esquisito, gente Já quieto Vamos pegar isso aqui pra ver se é boa de perto Essa arma é boa, essa arma é boa Só me encamelou Olha o homem aí, rapaz Como é que você tá, meu gato sagrado Bom dia aí, gatão Tamo junto Só pra te alertar Não fica falando de meta do Meta dos outros aqui não, tá Ele vem e fica falando que não sei quem É uma só arma Que não sei quem Não sei o que é lá Ah, meu Deus do céu E as cachorras aí, meu Deus do céu Vai parar de latir ou não vai? Falando meio alto É só a Latifa vai lá e fala uma coisa Senão eu vou ter que ir lá e o bagulho vai ficar louco Vou chegar e vou falar lá Fica quieto Aí ela vai continuar latindo Que eu não me respeito Ela vai falar Fica quieto Passa, passa pra casa Ela vai mandar eu entrar pra dentro Porque a cachorra não me respeita Vai latir pra mim Vai tentar me atacar E eu vou tocar e entrar correndo É nada Agora falando sério Ela só respeita a eu A Latifa ela não respeita E olha que a cachorra é dela Vem com ela Mas eu ela respeita Você tá latindo E ninguém tá falando nada Vinicius Por que que você não vai a merda O que que acontece Você acha que eu tô latindo Porque você tem problema Você escuta a minha voz Você acha que eu tô latindo Porque você tem problema Você entende tudo errado Exatamente Aí ela lê Ela lê e é um forte abraço Tamo junto aí Juninho Tchau 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 Vamos lá. Tia, como tá a vida de casado, dono de casa agora. Olha o Will. Tá bom, poxa, não tem que reclamar não, meu gão sagrado. O bagulho, se o cara arrumar uma mulher boa, não passa o foco, entendeu? Se for uma mulher legal, uma mulher bacana, você não tem trabalho. O Bessa arrumou uma vaca bunda. Aí fudeu, entendeu? Pra mim tá suave. Não mudou nada, entendeu? Mudou assim, tem umas coisinhas mais, né? Uns compromissos, gasta mais dinheiro também. E você sabe que se... Se você não fizer tua parte mesmo, você tá ferrado, entendeu? Aí fazer o quê? Você faz parte, né? O homem é assim mesmo. Não pode passar a vida inteira na barra da saia, né? Não, apaixonadinho não, teu vagabundo. Apaixonado é diferente. O que você fala? Ah, lógico que é também, né? Porque senão... O que tá fazendo com a mulher, né? É também, mas... O jeito que eu falei não é um jeito de um cara apaixonadinho assim, sabe? Um cara meio afeminado, apaixonado. Falei como um cara normal. Um homem, né? Uma mulher. É que no caso... Tá mudo? Alô, alô, alô. Ah, tá mudo, meu senhor. Ô, 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 Fernando, vai à merda, pô. Faz isso aí não, Lajareto. Depois do dia que os caras falam aí, eu não sei que isso é verdade ou não é, pô. Aí eu faço aí, ó. Numa dessa aí eu vou ler ali, ó. Se tá saindo áudio ou não. Pessoal, você morra agora? Culpa sua? Fica legal, você fala. Pessoal, agora... Ali eu vou ler. Aí eu olho pro lado ali e vejo se tá funcionando. Aí um cara chega a matar eu. Pessoal, que da hora que fica pra você. Meu irmão. Nossa, eu acabo com a tua vida hoje, Fernando. Nossa, eu falo tanto aqui que eu falo pra você. Nem tua mulher quando você deixa de lavar a louça falou tanto pra você. Verdade. Acabo. Mas acabo com a tua vida, Fernando. Acabo. 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 Eu vou pegar a bazuca agora só de trollagem também. Vai tomar no rabo. Jogo bosta. Jogo bosta também. Não ganha jogo também. Vai tomar no rabo. Eu vou catar a bazuca também. Só de rabo. Vou chegar nos caras e vou falar se eles querem jogar do... Aí ele vai falar... Vamos, vamos. Aí eu... Aí nem faz outro creepzinho daquele pra bombar de novo. As cara vai falar... Caralho, o homem é pica mesmo. Ó, pacotão. Se eu não venho pra cá, não acho pacotão. Tem gás perto de você. Zona segura realocada. Ô, Caio, se você continuar enchendo o saco, o mudo vai ficar o C já já. É só mandar aqui, ó. Suspender por 15 minutos. Quer ver? Ó. Ai. Ai. Vai ver quem vai ficar mudo no final da história. E se continuar enchendo o saco... Olha. Vai ficar louco. Yola, carro, velho. Vamos lá pegar a caixa lá. Pegar o RPG modelo O7 do Muram, velho. Yola, carro, velho. Ó. E olha lá, carro, velho. Uhul. Vai, Fusquetão. Vai. Fusquetão. Vai. Oi. Vai. Oi, vai. Oi. Oi. E Fusquetão. E Fusquetão. E Fusquetão. É só bala na cara. Vai passando a Arábia. Pulando as rampas de areia. Uhul. Bume. Joga de lado, ó. Vai. Vai, bume. Vai. Ei. Você tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo aí, doutor? Já vi que você tá aqui. Você falou ali no microfone. Já deixou o arisco já. Tô andando atento aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Você que não fecha o microfone, teu nome. Vai pousar aqui, não. Vai pousar aqui, não. Só pra botar medo. Fazer barulho. Fazer barulho. E aí, HS? Como é que você tá, gatão? Só alegria? Bora, Du? Bora, Du? Você acha que eu sou bobo, então? Que é malandro, rapaz. Que nem joga FPS faz tempo, tô miserável. Já sabe da tua mardade. É que hoje eu tô num dia ruim. Mas num dia bom, o homem buia. Só nunca chegou esse diabão. Mas vai chegar o dia. Boa tarde, Juntex. Como é que você... Oh, carinha, oh, carinha, oh, carinha, oh, carinha. Olha lá, água. Eu quero ver isso aqui. Eu quero ver isso aqui, de verdade. Eu preciso ver isso. Por que que eu atirei de bazuca no carro, o míssel sumiu e não bateu no carro? O que que aconteceu ali agora? Eu não entendi e foi nada, hein. Eu não entendi e foi nada. Eu não entendi e foi nada. Eu demorei pra catar essa bosta, essa bazuca. Era que cata, foi uma bosta dessa aí. Aí é foda, viu. Aí é complicado, viu. Meu irmão. O jogo tava indo, meu irmão. Ele tava fluindo. Tudo tava bem. Até eu relar na bazuca. Relou na bazuca. Acabou, meninão. Incrível, né? Tá jogando o fino. Tá, eu joguei o fino, pô. A culpa não é minha. O míssel sumiu. Eu atirei. Passou por dentro da janela, né? Eu acho. Não tem cabimento de negócio desse. Naquele nível de criança. Boa, boa, Thiago. Tá certo, meu negócio sagrado. Você trabalha montando pula-pula? Então pula aqui, então. Zoeira, 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 Thiago. Você trabalha montando pula-pula, meu negócio sagrado. Já trabalhei. Sabia que eu já fui guardinha de pula-pula? Verdade mesmo. Eu fui três vezes, só. Três aniversários, mas fui. Aí que eu cheguei no Afeganistão. Não tinha como sobreviver, maçado. Não tinha conseguido trabalho, você entendeu, maçado? Não tinha dinheiro pra nada. Eu falei, pô, vou fazer uma guardinha nesse pula-pula. Tinha pai de família forgado. Botava lá um garotinho, lá um rabibizinho. Pesava mais que eu, você entendeu? E aí ele queria... Ele tinha uma rampa de fio. Tudo... Ah, lá. Olha o jeitão. Olha o jeitão de dupla pistola. Olha o jeitão. Vai querer morrer mesmo? Olha lá, rapaz. Você mexeu comerado, rapaz. Comerado. Vai jogar de dupla pistola lá no Julag, rapaz. Empurrando o descorregador. Enchendo o cabelo de areia. Acho que... O que mais? Ah, você cuida de parquinho? Cuida de parquinho. Nunca vi isso aí, caralho. Aparação ativa. Os preços da estação de compra foram reduzidos. Gente, é sabadão. Acho que a galera tá tudo acanhada, pô. Não tem cabelo, não tem nada disso? Todo mundo que eu falo, o cara nem responde. Você viu ali, ele tava com o microfone aberto. Os outros lá também. Mas o cara não fala nada, pô. Você fica brincando na cara do cara ali, ó. Você vai morrer. Não sei o que lá, o cara nem pra falar. Então vem aí, seu bosta. Vem, não sei o que lá, pra fazer um conteúdo, né? Puta que pariu. Os caras tá foda hoje, viu? Os caras tá acanhados. Não quer conversar. Não sei o que aconteceu. Ou é porque é de manhã ainda. Nossa, puta que pariu. 11 e 12, meu irmão. Eu ia falar. Pode ter gente dormindo no barraco. Você tá doido. Se tiver gente dormindo ali, pode dar baixa. E aí, Raptor. Sai de dentro da casinha aí, ô miserável. Você não tem vergonha de ficar campero não, safado. Os campers são os primeiros a morrer. Na verdade, eles podem ser o último. Mas no final, eles são os primeiros. Você entendeu, Raptor? A lógica do raciocínio mental do raciocínio da lógica. Sai da casinha, Raptor. Vai ali na caixa ali, ó. O Moran me fala. Sai da casinha e fica... Fica ali na casinha também, agachada. Mas por que que eu tô fazendo isso? Porque é final de jogo, né? Não consigo agrair. Final de jogo tá ligado, né? Tem que ir de boa. Ele vai ganhar esse jogo aí. Com essa arma aqui na mão. Esse peso aqui, os mundiços aqui, ó. Pode trocar. Cês tá vendo? Né, catou a bazuca. Acabou o jogo. Né, catou a bazuca. Acabou o jogo, meu irmão. Já é final de jogo. Tem que arrumar isso aí, pô. O cara tem acesso na caixa no final do jogo? Aí é foda. Aí me quebra no meio, pô. Tem que arrumar isso aí. Não dá, não. Eu quero brincar aí com a bazuca e tal. Fazer resenha. Mas que jeito que eu vou fazer se eu não consigo ter acesso à minha arma, pô? Eu quero comprar a bazuca. Eu vou na loja e não consigo comprar. Ah, porque não tem como comprar no primário a bazuca. Eu tô vivendo, tipo assim, eu tô vivendo com arma de tryhard. Eu quero brincar com a bazuca que o neném brinca ali, que o neném brincou agora ali atrás. Mas que jeito que o neném vai brincar? Cê entendeu? Tem jeito. Aí depois falamos, cara, para. Tem que jogar brincando, brincando, né? Não fica esse negócio de jogar sério, não. E aí, como é que o neném faz? Se o jogo não ajuda. Meu irmão! Que arma que cê tá, ô Lazareto? Olha lá! Certinho, 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 certinho que eu vi aqui agora. O cara deu quatro balas em mim, derrubou. Tá certo que eu tô com dois pacotes de blindagem também, né? Duas blindagens. Caralho, o cara matou 19, hein? Até matou o rabo também, esse é o bosta. Vou meter a denúncia, não sei. Não vou porque eu sou gente boa, mas o certo é meter uma denúncia, cara. Ninguém manda ficar tryhardando aí no jogo. Né não? Matou eu aí, ó. Vai de família, quatro rabi pra sustentar, de boa no barraco pra ganhar o jogo. Fala um negócio desse aí. Ai, ai, salvei Muramir e borra a linguiça. Ô Vinicius, vira aí que eu borra a linguiça esse popô guloso teu aí. O que cê fala? Que que cê fala, meu Goi Sagrado? Ei. Muramir e seu borra a linguiça. Sabe que eu borrei a linguiça no popô dele outro dia e tá querendo de novo, ó. Conversa assim. Achei que cês tudo usavam a mesma coisa, pô. Só dá pra usar uns par. Vistei, queria apostar um unto camarões, mil reais, e iria ganhar vinte e três mil. Duzentos contos e perdi. Caralho, isso é um cavalo mesmo. Só tá dando zebra nessa copa, meu Deus do céu. Blaze. Tô falando apostar no jogo aí, viu? Não é ficar estourando diamantinho, não, e olhando o gráfico. Tô falando do jogo lá. Joguei dez pila Austrália, boa. Caralho, eu vou... Eu preciso entrar pra isso aí, pô, eu quero apostar também. Dez pilinhas, só coisa assim, só pra eu ficar feliz. Que eu apostei. Não sei o que pode ser. Ó, Fernando, eu tô falando, já vou avisar já. Quem vai ficar mudo é o C daqui a pouco. Já vou avisando já, pra depois eu falar com o seu cuzão. Você também, é, mohammedé cuzão. Ah, beleza? Já vou avisar. Pra um bom entendedor, o entendimento do entendimento já basta. Entendeu? Nossa. Queria um homem responsável, jogava direto, agora é só trabalho, porque jogar esse jogo é pra passar raiva. Ô, Jorge, nem me fala, meu negócio sagrado. É... É complicado, é complicado. É que esse aqui, ele não tá me estressando tanto quanto o outro, porque ele é novo. Mas vai chegar um dia que ele vai me estressar mais do que o outro, porque esse aqui é mais difícil. Eu gosto de jogar solo, né? Hoje era pra mim jogar com os caras lá, mas eu comecei a pegar mais gosto de jogar com os caras. Mas daí hoje eu comecei a jogar aqui, aí me deu vontade de ficar, porque hoje eu não vou poder ficar estourando muito o horário, porque eu tenho coisa pra fazer. Mas... O solinho tá complicado esse jogo aqui. No começo aqui eu não tô muito estressado, eu tô de boa, porque esse jogo que é novo, mas vamos ver no futuro. O outro lá, eu lembro que, meu Deus do céu, já tá numa fase que eu não aguentava nem abrir ele mais. Eu abri o jogo, já me dava ânsia, já. Tem aposta esportiva, Poker Star. Eu vi lá também esse aí. Caramba, vocês usam tudo um diferente do outro, achei que vocês usavam tudo a mesma coisa, sei lá, um Betano, um Beta 365, sei lá. Tudo igual, entendeu? Falei, não vai ter dúvidas, eu vou perguntar lá no ao vivo, os caras vão falar, eu já vou pegar já, entendeu? Vou baixar e couro, vou sair apostando já. Resurgência é pra vir também no futuro, o plano deles é esse, a conversa. Bom, pelo que eu vi, iria vir o mapa curto, não falaram resurgência, né? Mapa curto, pequeno assim, entendeu? Talvez seja um Mini Royale, só que você cai com seus parceiros, e se morrer tem que comprar normal, só que é Mini Royale. Boa. Eu tô com trauma de arma com 30 balas, mas ela dura bem, eu que tô moscando aí. Eu dou uns, eu dou tipo 10 tiros, eu começo a achar que a bala acabou, porque na hora da treta, você não fica olhando o número ali embaixo, não dá tempo. Aí já sai correndo, pra tentar escapar do cara. Há dois esportes também, meu Rami. Os caras estão com problema no ódio deles, nem sempre é sacanagem. Ô Rodrigo, é sim, é sacanagem sim, porque eu sei o que eu tô falando, ele tá de malandragem, entendeu? Os caras tem essas manias aí, de malandragens, véi. Porque a cadência é alta, com 30 balas não é nada. Sim, nessa arma aqui dura, essa arma aqui, 30 balas é bom, porque essa arma não tem uma cadência muito, entendeu? Ó, mas vai falar, tem razão ou não tem? Não tá demorando demais pra cair a caixa? Tá demorando demais, eu vou catar o helicóptero aqui, agora eu vou fazer um contrato aí, pra nós fazer um dinheiro, pra ver se tem que pegar aí um... pra ver se tem que comprar umas armas aí, mas... Queria jogar de bazuquinha, pra nós fazer uma graça, tirar uma resenha, mas o jogo não ajuda. É, quer saber, eu surto isso aqui, na volta dessa. Yala, helicóptero, velho, vambora. Passar pro Crofts. Ó, Crofts. Será que vai? Se tacar o helicóptero neles, pode? Alguém sabe explicar isso aí? Lá no outro, podia. não. Não. Tuxição da porra. Você peidou aí, Lazareta? Fala comigo. Deixa daí, seu corno, não deixa daí. Tá chegando o que? Pra mamar? Mamar o caralho, você deu sorte, viu, Lazareta? Caralho, meu irmão, não tô valendo é mais nada mesmo, viu? Eu deitei, tomei bala na cara, esse negócio de deitar também, quebra o cara, tem que atirar pulando, pô, esse negócio de deitar não dá certo, é atirar pulando. Eu tinha aprendido a fazer isso, né, tirar isso aí da minha cabeça de deitar, só que aí, fiz agora. Derbal. E aí e e E aí Soldados, pedem um peito uma perda por outra vida. Matem os seus adversários que eu levo vocês de volta. E amem-san. Agora você vai correr, Lazarete. Mata ele, eu tô ferrado Ai meu Deus do céu, meu irmão Vai tomar no meio do cu Do cês tudo, pô, junta um no outro Assim, ó, soca o dedo no rabo um do outro E faz uma chupeta um pro outro Bando vagabundo do caralho, como é que tá os caras Tomar no rabo Juntar tudo ali, não dá um, rapaz Matou na sorte, na sorte da sorte Mas já morreu Ó Pedro, respeita nós, viu Respeita nós aí, patrão Tô falando pra vocês, solo tá complicado E outra, eu tô Tô meio perdidinho hoje, não vou negar não Hoje eu tô num dia ruim, viu Não sei porquê, mas eu tô tenebroso Ó Eu vou jogar uma sério, cê vai ver Agora vocês vão sentir mesmo de verdade Que que é eu jogar sério Fica só vendo É 10 minutos, eu tô no menu de novo E faz tempo ainda, viu Procura uma partida Não, pode ficar tranquilo Vou jogar sério então Cês querem que eu jogar sério? Cê vai ver só então Já já tô um grande Mas Da hora, da hora Da hora, Pedro Legal Bacana, viu Top Não sei o estresse Não, falei Falei zoando ali, né Pô Quando fala assim Moro mais rápido ainda Carma aí que cê vai ver então Cê vai ver só agora Olha ele aí Cê não queria ele Aí Tá vendo a ilha aí Aí ó Cê cai aqui de paraquedas Suave Pronto Jass Fortune skip Aí ó Curta é E aproveita Ah, mas o gol da ilha Cai aqui ó Cai de paraquedas Fica aqui na ilha Aí ó Tá vendo O que que cês fala? Quem falou que não ia ter ilha aí ó Ó a ilha aí ó Olha, é uma ilha mesmo Ela é rodeada d'água Ela tem um castelo Igual a Fortune skip Vai fazer gol Digite dois Se o Muhammad ganha hoje Não, pode ficar tranquilo O meu negócio é sagrado Tá na mão, viu Pode ficar tranquilo aí Que eu vou jogar sério agora Cês tão querendo Cês tão querendo ver a vitória Vou fazer o seguinte Vou Vou ganhar um jogo E E é isso aí É meu segredo Vambora Pessoal livre de lobe Renan, de olhar pra tua cara Olha Eu já vejo que cê é um merder Mas aí cê quer zoar eu, né? Sim mesmo Sai ladrões O objetivo primário é eliminar todos os altos Vamos lá. Objetivo, ganhar a partilha e o apoio. O Jonathan, vamos lá. Vou tentar ganhar, meu negócio sagrado. A verdade é uma só, Jonathan. O cara que vira apoiador, ele vira porque ele gosta de nós aí, entendeu? O cara quer fortalecer. Então, ele sabe já que não é fácil, entendeu? Dinheiro que entra aqui depende da galera, entendeu o que eu quero dizer? Ah, o bagulho. Eu tô aqui sentado aqui, esse negócio de comercial, esse negócio de tempo aí, rodando aí. Isso aí não vira nada não, viu? O que vira é a ajuda da galera. Então, tipo assim, o cara tem que ajudar quando ele acha da hora. Ah, eu acho morrendo da hora. Vou virar apoiador. Agora, o cara prometeu que vai virar apoiador. Se eu ganhar, ele já não vira nada, entendeu, Jonathan? Mas eu tô dando uma moral. Não é por causa que você falou que vai virar apoiador. Tô dando uma moral que é por causa que eu vou tentar ganhar, entendeu? Mas eu acho assim. Se você gosta mesmo, incentivo só. Não, não. Incentivo não existe. Incentivo pra mim é você dar uma balangada. Não é o excesso. Incentivo pra mim é você virar apoiador já. Agora. Aí você incentivou. Agora, se você tá falando que vai virar depois que eu ganhar, isso aí pra mim não vira nada. Mas tá bom. Tamo junto. Só agradece, viu? Pega esse apoiador. O cara ali na frente, ó. O Snap tá matando com tiro? Tá. Se tá na mão do brabo aqui, mata com tiro, Camilo. Na sua é cinco tiros pra matar. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. agora coloca a boca deve ser isso que confusa agora coloca a boca deve ser isso aí que o mercex aí ah tá Vazou o rack invertido Vazou Peraí, deixa eu entrar lá no DC com os caras lá Pelo menos se eu entrar lá, né, ganha jogo Ficar nessa Ficar nessa passada aqui Solo tá complicado hoje, viu Peraí, deixa eu entrar lá no DC com os caras Bora, bora, chama eu aí Solta o índio pra nós Se eu vou soltar é o cachorro pra cima do seu Vai, vai, que você fala Vou soltar pra dar uma moral, vai Não, boa não, Will Boa não Boa seria eu jogando quietinho Solinho e ganhando jogo Mas não tem como Tá impossível Tem que jogar com os outros esse jogo Não dá Tchau, tchau 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 Tá dando azar se ver Tá não, eu tô ganhando todos esses dias É que tem um dia Outro que eu já falei pra vocês Parece que as coisas não vai, não adianta Não adianta ficar forçando Hoje eu entrei aqui pra mamar e não ganhar jogo Essa é a verdade, não adianta Eu sei o que eu tô falando Eu já faço isso aí Faz quase dois anos já, tá indo pra dois anos Tem dia, meu negócio sagrado Tem dia que é pra todo mundo, pode ser o Nino Pode ser o Tony, que você vai entrar e vai ficar assim Você não consegue se encaixar no jogo Por quê? Porque eu não sei o que é Talvez você tá ansioso com alguma coisa Ou talvez não é seu dia Eu acho mais que hoje não é meu dia Eu tô com azar Então o que a gente pode fazer É jogar e ficar de boa Fazer o quê? É um pacto que foi quebrado Não gosto de você triste Por que não tá ganhando? O que que é um jogo Quer que eu jogo para ganhar para você? Ganhar o quê, ô bigodudo? Eu não gosto de você triste Por que não tá ganhando Quer que eu jogo para ganhar para você? Ganhar o quê? Bala? Bala eu já tô ganhando Pode deixar Valeu? Ô bigodudo Por que que você não vai a merda? Tá deixando o bigode? Só, 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 só Só peguei um tolo hoje Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ó Victorious Nossa, a bala vai Meu irmão Se é eu ali já tinha morrido já Com essa bala aí Mas tá bom Ele vai levantar Você vai ver só Ele vai levantar aqui, ó Vamos ver Ai, caralho Ah, meu Deus do céu A bomba bateu nele Lá, mataram ele, rapaz Só vi o chinelo voando só Você viu? Você é louco Como tá achado E dando o cifre Meteram um ataque Do jurandir Na coluna dele Ataque dos americani Vamos ver O contrato falhou, você perdeu o objetivo O que que eu falei? Como é que tá os caras no ao vivo do morro é mesmo? A impressão que tem que os caras podem inventar qualquer mapa Mas nunca vai superar Verdansk É lógico, essa é uma impressão aleatória Do Janinho É uma impressão aleatória da tua cabeça Porque É uma coisa do cara que jogou Mario a primeira vez Os caras podem até fazer um Mario 3D hoje Que ele quer o Mario antigo É nostalgiça Eu joguei Verdansk pela primeira vez ali Eu tenho uma imagem boa também na cabeça Ali do jogo e tal Alô, agora morreu, agora morreu A miada Ah, meu Deus Meu Deus Meu Deus Você entendeu? Então fica a imagem nostálgica na tua cabeça Que o mapa é o melhor de todos Mas é lógico que esse mapa aqui Tá muito mais trabalhado que Verdansk Verdansk chegava nem aos pés desse mapa Esse mapa aqui Por amor, a nostalgia e por ter sido o primeiro mapa que eu joguei Eu prefiro ele Mas esse mapa aqui é muito melhor Imagem boa agora Estou tomando banho Nossa, meu Deus do céu Rapaz Se você quer fazer eu vomitar Dá um, dá um, sei lá Alguma coisa pra eu tomar aí Aí você pôs Tá forçando a barra Um, dá um, dá um, dá um, dá um O que acontece? Se você ganhar Você sorta um pouco no mangui Todo morame O que você fala? Olha a fibra de piscinão Fibra de vidro Você é doido Mutachari Da mocinha Cadê? Por que não coloca blindagem? Já ganhou alguma? Sim Ganhei, Gabriel De quando lançou Ganhei umas 30, pouco Já, 40 Mas Agora se falar pra mim Que eu ganhei hoje Não Hoje não Hoje tá tenebroso Hoje o que eu tô ganhando É só bala E olha lá ainda Agora de pouco Ali foi a baixa final mesmo Eu oei em tudo Assim, ó Fui bem assim Aí, né Depois de Depois de 10 minutos Eu oiando Fiz aqui, ó Prau, mataram eu O cara brotou do nada Já camira de mim E matou eu Outro mandou um pix Boa, boa Ó, é o seguinte Muito obrigado aí Ô Jonathan Muito obrigado pelo apoiador E aí, viu Mugachari Aquela hora que você virou Não lembro o que aconteceu E agradecida E passou reto Mas tamo junto, viu Muito obrigado aí É nóis, pô Satisfação aí Boaixa grata Eu tenho impressão Que o final de semana É mais difícil Não, antes No sábado Eu tava ganhando mais No sábado e no domingo Ganhando mais Que uma semana inteira Porque eu ganhava um jogo Na semana Eu não ganhava nenhum jogo Será que ele rushou Ele tá lá em cima Ele tá lá em cima Ô RN Você não tem vergonha Ficar em cima Não é? Ah, já rushou, né Ah, o bicho é bom Fala comigo, seu lindo Você tá bom? Tá vazando o áudio aí, miserável Sou pobre Fone é ruim Ah não Não é que é Se eu colocar lá Pra apertar pra falar Não dá problema Não, não É, deixa assim mesmo Tá nada não É cá Morre aqui pra mim Deixa eu palmear Eu sou pobre Beleza, peraí Eu palpa não Vou ajudar o C Peraí Que eu vou ajudar o C Rapidinho aqui, ó Toma Olá, água Opa Quase Quase Toma aí, ó Oh, magia Upa tua arma aí agora Vai Upa lá no jula E vai Olha o drone americano ali ó Vant inimigo ativo Olha vantuzudo ele tudo vantudo olha vantuzudo vantuzudo vantunildo Peraí que você vai ver só deixa eu subir em cima desse preto Ai ai tá de sniper lazareto Errou 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 Olha lá tá vindo tá vindo Ele não pode vir carai Sinal de reconhecimento perdido E vai marcar Porca ele ali Vai lá ó Sem nem onde eu to atirando cara Vira porca meu irmão Arma do chão né Não sei que eu to fazendo com isso ainda É o outro que ta marcado isso ai E vai marcar E vai marcar E vai marcar E vai marcar Não vamos pegar contato meu jovem Achei coisa boa aqui Tá difícil viu sua barba aqui pra aposentar isso aqui já Tá doido tem que raspar Achei coisa boa Vantuzudo Amisada Bugou o chato foi Neu paraibu Comenta ai Lazareto Comenta ai pô Fala qualquer coisa ai ó Compro o Vant ou compre a arma? Vant ou arma? Vant ou arma? Digita aí, ó Vai, vai, vai Comenta aí, teu miserável Engajar isso aqui Engajar isso aqui Método aí no compartilhamento Manda exclamação Notify Ajuda nós aí, meu gato sagrado Só cara de peixe morto Não, boca Boca babana Nuna 14 balas na arma Meu Deus do céu, gente Arma, comprou minha arma É nóis, rapaz É nóis, rapaz Oh, foi mal, Corxin Tomate cru, não Caramba, esse aí tinha microfone Dá pra trocar ideia com ele Oh, 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 oh Ó o meninão lá Ó o meninão Ó o meninão lá Ó o meninão Ó o meninão Ataque do Churari Tá me ouvindo aí, ô da montanha Parece cabra Fica em montanha aí, ó Toma então Então vem da montanha Vem da montanha Nenhum acerto Solicitando o voo de reconhecimento Entendido Bante na aula Não, lazarinha Até a outra Onde é, onde é Qual que é, qual que é Ai meu Deus Vai isso aqui Mano, não consigo enxergar nada Esse jogo Ô Gui É complicado, viu Gui Guilherme Chegou a usar a dor Gui Guilherme Ah meu Deus Do céu Caralho Ah O inimigo levou ele Mas a gente volta pra cá Uou 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 Era o cara da montanha Era Será Não, acho que não, viu Da montanha era o outro ali Pô Aquele lá que eu peguei na esquerda Que eu rachei ele Mas ele foi embora Morreu pra cabra da montanha Não é não, pô Não é a cabra da montanha A cabra da montanha Era da esquerda lá Tô falando Ele pulou Ele mandou Mandei o ataque nele Cortou lá pra esquerda Foi subindo lá por cima É o que eu atirei Rasguei ele Entendeu É o cabra da montanha Vamos lá Manda o dedo no Notify aí Tão miserável Manda exclamação Notify aí Pra você receber notificação Vai vambora Tamo 52 pessoas Num seguidor aí Caramba Parece que não ia receber o gank Vai logo Vai logo Miserável Mete o dedo aí Pô Ajuda Ô Gabriel Se você falar Que era o cabra da montanha De novo O bagulho vai ficar louco Pro teu lado E eu tô falando O camelo Não segue a ideia Desse cara não Que se o Rafael Camelo Aí Esse cara Não sabe nada Não sabe nem onde ele tá Não sabe nem onde ele tá Ele vai volta assim A cada 10 segundos Eu falo Meu Deus Onde eu tô Ah lembrei Eu tô em casa Tem problema Tem problema O cara É problema Sete cortininha Pra 270 Olha que maravilha Cê tá doido Eu comprei o passo Já liberei Não consigo jogar com ele não Ô Erkos Depois eu vou mostrar Pra você Tem que ir lá Usar o personalizado No meninão Vou mostrar Cabrito lá Tô falando Não vou falar de novo Novo Gabriel Tem um merda Entendeu Chega de treinamento Agora enfrentamos O inimigo de verdade Soldado inimigo Chegando 5 segundos Até o ponto de liberação O gramírio O gramírio morreu Pro cabra da montanha Ô Camilo Se eu sou um gramírio Você é um bosta Você é um bosta De pincher O que que você fala Isso é um merda Vambora Marcar um lugar Pra não é que é Eu tenho um lugar Eu tenho umas viagens hoje Não, Luiz Não sei Não, hoje não Acho que hoje não Não dá Porque hoje eu tenho Um bagulho pra ir Aí eu vou Workar meio tarde Aí eu vou Workar tarde Aí eu não sei Vamos ver Talvez de noite Talvez 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 É assim É isso É aí sim Gabriel Agora nós temos Um pai de santo Aí No ao vivo Aí Tamo junto Satisfação Aí Inxalá Inxalá Lugar é meu Lugar é meu Ó o outro Chegando Vai morrer também Vai morrer também Vai apagar pra ver Meu Deus do céu Das cara Vagabundo Das cara Miserável Tá todo cagado Todo cagado Fedor de bosta Olha o cheirão De merda Vou vomitar Cadê o C? Cadê o C? Tá no barraco Do lado? Eu tô aqui No mesmo lugar Que ele tava Oi, oi Porberonha Mosquito pra caralho Olha lá Caralho Eu tô errando Toda hora Esse pulo aqui Não tem como né Não tem como O outro lado Dá pra subir Nesses coisinhas Mas isso aqui Não dá não Vixe Fedeu a medo Pra caramba Foi embora Achei que eu tinha Trombado com o homem Mas Não era Não era Oh, o cara foi embora mesmo Cara Nossa Que Isso é louco E a caixada Tacou E a caixada Vários Fósseis Confirmados Os locais Estão no seu Mapa Tático Olha Olha Todo Bazuqueiro Ele Pera aí Deixa eu colocar Uma habilidade Aqui Só vai sentir O poder Da fúria Do homem Senta 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 Malandrão Samurai Que Samurai É esse aí Que eu não tô vendo Samurai Da onde Do Paraguai Do Paraguai Mina de dispersão Hostil Ativa Morre 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 Dá pra não ter zoado ele Cara Devia ter falado com ele E você E esse pezinho E esse pezinho Pensa só depois Mas tá chato Os caras não estão conversando Eu falei pra vocês já Os caras não Está tudo acanhado Deixa o microfone Saindo lá Você escuta Você tá falando Sai lá no microfone dele Você escuta Que ele tá te escutando Entendeu Mesmo assim O miserável Não troca nem uma ideia Pra nós fazer um conteúdo Quero mortais Jogo sim Gabriel Mas jogo Nossa É bom por causa da cerveja Aí você toma cerveja Pô Se o Brasil perder Pelo menos tem um goró Mas É triste hein Meu Deus do céu Tá certo Que timezinho Ai Nossa Negócio de reserva Reserva Meu zubo Na conserva É nada a ver Mas tá bom E é o seguinte Tem problema também não Aquele jogo ali Perdeu Acho Não dá nada não Saiu de menos Saiu de menos Não pode perder O próximo agora Alvo marcado Solicitando ataque Entendido Fênix 2-3 se aproximando Ataque a caminho Nenhum acerto dessa vez Gol da Holanda Boa Boa Acho bem que Prefiro ir com os Estados Unidos Ganhasse Tudo bem Porque a Holanda é um pouquinho Mior né Era pra ser assim Um pouquinho Mior Mas como nós somos Chegados Americanin É bom Vocês perder também Você está sendo Rastreado Que anta meu irmão Vai ruxar assim Rui na cadeia Não vai ruxar assim Não vai ruxar assim Não vai ruxar aqui não Ah meu Deus Aqui não tem saída Caralho De novo Tiraram Tiraram os drones de bomba Tem mais Confundi o cadáver Confundi o cadáver Ali Vai ruxar aqui não vai ruxar Vai chegar aí Solicitando o voo de reconhecimento Entendido, vante na estação Sabia que ele ia marcar os outros, bicho lazarenta ai rapaz Vocês evitaram rastreadores inimigos, bom trabalho Eu ia mandar um ataque nele, mas nem precisei, ele mesmo foi cagado E o cara que estava subindo aqui, tinha um cara aqui, vocês não lembram não? Olha que eu usei o vanta Esse jogo está melhor para jogar com arma sem mira O Rafael, na verdade eu sempre preferi arma sem mira A não ser que for uma arma ruim, entendeu? Que não tem como mirar mesmo Tem umas armas que é, meu Deus do céu, horrível de mirar Mas é porque arma sem mira tem uma mobilidade maior, uma mira melhor Tem dois caras ali, abaixo em mira mas é rapidinho Você coloca a mira, vocês... Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem dois caras ali, vocês dizem Isso é legal Mas, tentei Comprisam 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 E aí, garoto! E aí, garoto! Com certeza que ele já comprou o Vant que tinha na loja. E aí, garoto! 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 Cara, se você for um jogo do caralho, você morre assim, ó. Varado, cara. O cara nem sabe o que ele fez. Ele atirou ali tão errado... Que ele acertou o Varado ali e matou eu, cê dirão? Tipo, tão errado que ele jogou. Ele nem sabia onde ele tava atirando. Varou tudo, pegou em mim. Nossa, que palhaçada, cara. Não acredito que eu morri assim, cara. Nossa! Meu irmão Varado, cara. Nossa! Nossa, meu Deus! Eu não esperava por essa, cara. Um pilar daquele tamanho Varando ali. Para! Tá louco, cara. De fenec ainda, cara, atirando. Não é não? Soldados, eu ofereço uma vida por outra vida. Matem os seus adversários, que eu levo vocês de volta. O tempo tá passando. É hora de matar. Alô, agora vai pegar, hein? Hum, pegou. Gop! Vamos mandar de volta pra linha de frente. Gop! Indo pra lá! Indo pra lá! O que é isso? 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 Eu não tenho paciência, senão eu já tinha ganhado dois jogos já Mas não quero ratazanar Ratazanar é... tem dia que não vai Eu não tenho paciência Ô Dibs, próximo ao vivo do Arzone é o seguinte Eu faço ao vivo, ó De segunda De segunda a quinta das nove da manhã Isso é horário para acabar, lógico E depois a noite também, às oito horas Então nove da manhã e oito horas da noite Isso é, de segunda a quinta Sexta-feira só de manhã Que é às 9 horas da manhã Aí de sabadão É só de manhã também Aí ontem à noite Eu fiz lá à tarde, lá à noite, sei lá, não lembro Ah, da noite também Eu fiz a do Eurotrunk lá, dirigindo Caminhãozinho e tal, porque é Ponto fora da curva, você entendeu? Já não faço Então eu fiz Mas o Warzone eu não jogo, o Warzone é o Que nem joga mesmo, o oficial, você entendeu? Mas aí eu tô tentando fazer um bagulho Diferente, porque eu comprei o volante Lá e tal, né? Aí hoje Eu já passei o horário, né? Aí domingo Às 9 horas Às 8 horas da noite também Só que daí, como é que Acontece? Como é que funciona? Se hoje eu fizer Eu vou fazer o caminhão lá de novo, entendeu? Não vou vir jogar o Warzone Se eu jogar, né? Coisa que eu não Eu costumo não fazer Aí se eu fazer, vai ser isso Tem mais outro cara aqui, não é só isso aí não, viu? Então, eu vou fazer o caminhão lá de novo Cadê você, meu patrão? Cadê você, meu patrão? Ó você aí, meu gosso sagrado Meu gosso sagrado, como é que você tá? Escutei barulho aqui, viu? Acho que tem mais um cara aqui ainda Irmão, não acaba mais os caras Tu é de Santo Catarino? Não, Wagner Eu sou de São Paulo No interior ainda, meu gosso sagrado, né? Ex-Cabul, do Afeganistão E Jalalabad E também do Iraque, da faixa de Gaza Mas daí eu Tive que me retirar, entendeu? Vim morar pro Brasil Na casa do Roche Você entende, né? Você entende, tá ligado, né? Aquela vida de correria, né? Guerra e tal Padrão, padrão Bom dia, tá ligado, aqui Uau? Na caixa está escrito Warzone 1? Qual? Onde? Não varava ali? Lembra que o cara matou o varado ali? Por que não está varando agora? Boa, Mikel, estamos juntos. Obrigado pelas 50 fegantes aí, meu consagrado. É novo, eu dei uma assustada aqui que eu achei que ia cair. Mas então, estamos juntos e fechou então. Vai ficar assim. Ah! Apertei para vir jogar para deitar, você viu? Não foi. Cara, hoje não é o dia. Ele jogou aquele negócio na parede e nem marcou. Você viu? Nem marcou para mim que ia catar em mim, cara. Eu não sabia onde ele tinha jogado, porque o som do jogo é merda. Então, eu não sabia se ele tinha jogado aqui, se ele tinha jogado ali, se ele tinha jogado lá em cima. E ele não marcou. Aí o bagulho estourou, matou eu de longe. Aí a hora que eu fui correr dele, que era para pular lá na escadinha, né? Que é um bagulho que eu faço toda hora. Eu apertei e não foi. Você viu? Agachou. Puta que pariu. Daí é foda, viu? Não é o dia, meu. Não é o dia hoje. Eu estou falando, meu irmão. Eu vou... É três horas ao vivo. Eu vou ficar mula mesmo. Eu não vou ficar insistindo, não. Porque eu só vou passar raiva. É verdade mesmo. Nem para catar a bazuca, para brincar, presta. Porque o jogo demora sete horas para cair a caixa. Bazuca, pelo menos você brinca ali, né? E dá uma disfarçada, né? Todo mundo fica feliz. Agora, nem para isso presta, mais. Antes eu fazia isso aí, quando eu estava meio chateado, né? Agora, desse jeito aqui. Duas horas para cair a bendita. Duas horas para cair. Vixe, eu fiquei no bate-papo ali do Discord e do Dom. Estou sozinho, pô. Você está doido, hein? Fiquei parado lá. Bom, pelo menos eu posso falar que eu tentei jogar com eles. Vai ficar meio esquisito o clima, né? O cara não entrou a jogar com nós? Falou que ia entrar? Ah, eu entrei. Estou lá no Discord. E aí, me chamou. O lugar se aproxima. Zona segura realocada. Tenta ratajanar, Fabi. Vante inimigo na área. Vante inimigo ativo. Vante inimigo ativo. E aí Morreu amigo esse cara aí Ó o mato me atrapalhando Você tá de brincadeira com a minha cara Meu patrão Isso aqui é É palhaçada né É pegadinha né O mato me atrapalhou rapaz Eu não acredito Passando um dia de cachorro com esse jogo Verdade mesmo cara Nada dá certo cara Pior que o miserável ele vai ali ó Ele fica ali dentro da casinha Daí o que acontece Você olha e você fala Pô É ratazana né Ele não ruxa Eu vou ruxar nele Aí você faz isso aqui ó Pula ele atira Não sei o que mata Ele aparece na janela Ele tá olhando entendeu Tá assim esse jogo Tem que ficar esperto E aí meu patrão Tá ouvindo aí E aí meu patrão Tá me ouvindo aí meu gancho agrado Olha ele ali ó Responde aí teu miserável tá com medo hein Eu já vi você já Eu já sei que está na casa ali Você mandou um ataque em mim Vai ficar de De charme Bunda doce Bunda doce Lembra a janelinha que você me viu Tô lá Ai precisa ter um homem nisso aqui né Se não as coisas não andam As coisas não andam Outro Às mais Oi Ok Ok Vai Tem caixa de armamento chegando Meu irmão, o cara O que que aconteceu aqui? O que que aconteceu aqui agora? Eu não entendi, foi nada, meu irmão De verdade mesmo O cara tava no banheiro E do nada ele, eu não entendi Ainda bem que é minha saideira mesmo Que eu vou falar pra você, cara Meu Deus do céu, hoje tá um lixo, viu Verdade mesmo, cara, hoje eu não tô conseguindo jogar não Meu Deus do céu Esse jogo, meu Deus do céu Rapaz Hoje eu não sei, cara O que que aconteceu Eu joguei bem, mas não consegui Ganhar jogo, eu tive chance De matar a cara, eu perdi, porque parece que Minha arma, ah, meu Deus do céu Não vou falar nada, não Eu vou puxar outra, pô Eu não tô satisfeito, entendeu, eu não vou sair daqui assim Eu entrei na casa, eu atirei No cara Eu atirei no cara dentro do banheiro E beleza Arruxei pra caralho ali, ó Certinho O cara veio ali e matou eu, cara Meu Deus do céu Você tá louco, pô Não é o dia mesmo, cê dirão Ai, tá bom também Esse jogo tá horrível, ninguém mais se movimenta, ninguém roxa Só marcando escada e janela Aí Luiz, falar pro cê, viu Eu não, não Sabe o que que é O problema ali foi isso aí Eu atirei no cara no banheiro E E cê viu Eu entrei Foi no reflexo, pô Eu vi a mancha e atirei Aí pegou Eu falei, pô, ele tá no banheiro Aí não, então ele tá atrás nessa quarta aqui, ó Porque varou, né E ele tava do outro lado Ah, é Incrível, cara Parece que, tipo assim Hoje eu tô com tantas arcas As coisas acontecem pra me prejudicassem, então Eu vou sortar uma mijada Então vai consagrado Esse se deriva ao 50 no PIX O treinamento acabou Hora de ver o que você aprendeu Comprou outro PS Tá muito caro montar um PC Bom, é, eu achei da área, mas é caro Não é que ele tá Sempre foi, né Mas ultimamente, assim Agora ainda deu uma baixada Quando eu comprei Tava Era a pior época que eu já vi no computador Foi quando eu comprei Uma 3070 Tava valendo 7 conto Isso é, 8 meses atrás Mais ou menos Tem um cara aqui, ó Pra quem tá por dentro aí Tá ligado, pô Tava valendo Tava valendo Nessa época ele tava brabo Oito meses atrás Vocês lembram? Quantas vezes eu cliquei nesse negócio pra pegar? Você viu? É a terceira vez com essa Pra pegar essa blindagem Eu não consegui pegar ainda Eu no mínimo uma 30, 60 30, 60 é bom Então É bom Da hora dela que ela tem mais memória Que nem a minha 30, 70 e tem 8 giga 8 giga? É 8 giga, aí a 30, 60 e ela tem 12 Então ela tem uma memória maior Só que não é isso que manda Não é só isso, isso é bom Mas pra depender do jogo, tem jogo que ocupa Muita memória gráfica O Warzone ele não ocupa Muitos, entendeu? Por isso que 8 giga Tá suave Mas o que manda mais é que tem os core e clock E várias outras Coisas lá, o da core e etc Olha o jeitão Olha o jeitão dele Olha o jeitão dele Cara, um gordão verde desse aí me matou assim Olha, nem sabe eu tá atirando Mas tá certo que ele deu muita sorte esse cara Eu cheguei, eu taquei o carro nele O boneco dele saiu voando E aí era bug, né? Bug visual Aí eu já levei umas balas Fiquei tudo estourado na pior posição possível Ou seja, o carro que eu joguei acabou ajudando ele Que empurrou ele lá pra baixo Ele não morreu, né? Deu aquele bug visual do carai Acabei ajudando ele E ele ficou numa posição melhor que eu E eu podia ter continuado deitado Passado blindagem Mas eu quis levantar Porque eu não confiei que ele era bom O suficiente pra me matar, né? Mas ele era Soldados Suas vidas patéticas agora são minhas Só tem um jeito de recuperar elas Derramem-se Vamos no mapa e um mês Já ganhei dois solo Ai que beleza, né? O Fabiano É isso aí, mocha Top de linha, pô Mas tá gostando do jogo? Olá, rapaz! Ó, tome Fechando o que? Esse aguevem de rushando em mim Eu vou errar os tiros Ganhei uma partida Então o Caldeiros tem ganhado uma partida Eu tô miserável Miserável, Fabio Um ano de lançamento O miserável ganhou Tô zoando, meu Fabio Tamo junto Ele fala, amoresta Jogador casual Ouça, amoresta Que no caso Era pra ser teu caso, né, ô Fabio? Você falou pra mim Que de tempo que eu lançou o Caldeiros Você ganhou um jogo É porque você é casual Tipo assim Há um extremo demais do casual Assim, o casual Não chega até os pés É mais do que o casual Você é um inventor da casualidade Você é o leigo do leigo do Biro leigo Você compreende? Cadê o Oro Truck? Ei, Xavier Você sai daí, pô Você tá dando uma risada O jogo é bom, pô Eu vou fazer de novo Não tô brincando, não Eu vou fazer Talvez hoje à noite eu faço Não sei Dá muito trabalho Pra até montar aquele volante Ai, meu Deus do céu Volante Eu tenho que comprar uma armação Os caras põem, né Uma armaçãozinha lá E fica encaixado Não precisa ficar tudo a ver Se não você põe na mesa Tira, põe na mesa Tira, não vai durar nada desse jeito Porque ele é plugado, né Ele pluga, por exemplo O pedal e o câmbio Pluga no volante Que aí do volante Pede do computador No cabo USB, entendeu Então se eu ficar tirando E colocando Eu vou estragar, né O plug Eu jogo todo dia No Play 4 Ah, sim, Fabio Aí você joga pouquinho também, né Pelo histórico de vitória Teu aí, né Mas sabe o que é engraçado? Isso que é engraçado, entendeu Você falou Você mesmo falou Que ele favorece Jogador casual Daí você falou Que no caldeira Você ganhou um jogo O cara O cara é o jeitão Ei, manito Que te passa, irmão Ei, manito Que te passa, irmão Ei, manito Ei, manito Estouraram com o cofre Era o seguinte É aqui mesmo que ele fica É aqui mesmo que ele fica É aqui mesmo que ele mora Hoje Aqui, ó Aqui, ó Entendeu? Então por isso que eu não dei muita chance Ele virou Até ia tirar uma onda Mas ele ia dar-lhe um anime de dozão Mas vai ficar ruim Se ele não tivesse de doze Se fosse uma sub Eu tinha tirado uma onda ainda Mas Como, né Aí eu não sou bobo também, né Levar duas bufadas Aquela doze Você é doido Você é doido O ataque aéreo de precisão, inimigo Cuidado O ataque aéreo de precisão Oh, lembra desse lugar aqui, ó Último creepzinho Aqui, ó Foi bem aqui, ó De bazuca Tipo assim, uma casa parecida, né No caso Deixa eu ver se não é aqui Não, não é aqui, não Deixa eu ver se ele é Cê é ruxador mesmo, hein Cê é doido Estou com medo Estou com medo Alguém me ajuda Estou com medo Pior que eu tô mesmo Olha que lazareta, pãe Como é que ele conseguiu matar eu ainda Tudo fodido, cara Esse que eu tô falando hoje Não é meu dia, cara Cê cê tá vendo Ó, eu joguei uma bomba no cara Arrebentei ele Era só ir lá e dar duas bolinhas Pra pegar o kill Mas cê chega lá O cara leva mais 30 tiros De scar, né 5, 5, 6 Isso aí se não for certo Penha dois Essa aí que é a maior E o cara ainda sai sambando, né No sapatinho Brincando E pega teu kit E vaza embora Cê tá vendo Quando não é o dia Não vai, meu irmão Não vai Cê pode dar um tiro De, de Vou lançar a bunda nele Toma aqui, ó Virar e jogar um plano Capoeira e gaúcha Não adianta, meu gosto sagrado Não adianta Cê vai mamar Vai virar maminha Tô só enchendo linguiça aqui Enrolando Porque eu tenho que limpar O meu quarto E eu tô com preguiça Então vamos estender mais um pouco Aí Tentar Tá fartando humildade É nada, pô Tô só zoando Cê tá Pai é humilde demais Pai é o pai da humildade Verdade Ixi, cadê o Acabou minha água E aí E aí Tchau. Tchau. Confira suas armas e equipamentos. Rapaz do céu. Eu não tô acreditando que eu joguei 3 horas e não ganhei nenhum jogo. Tá acontecendo aqui que tá acontecendo que eu joguei 3 horas e não ganhei nenhum jogo ainda, cara. E eu sei que eu não vou ganhar. Eu vou passar o dia sem ganhar hoje. É o dia da perda. Derrota. Se eu tivesse um pouquinho mais de paciência, né, ganhava. Se eu tivesse com paciência, entendeu? Pra ficar quietinho dentro das casas e mais de boa. Mas não tô com sua paciência. Então ele vai ficar mamando, não tem como. Pim do aquecimento. Aguarde mobilização pra zona de combate. Fala pra vocês aí. Mete o dedo no seguir aí, irmão. Gostaria de ajuda a nós aí, mano. Exclamação, notify aí, ó. Hoje tá feia coisa. Se eu jogo melhor que isso. Não, na verdade eu joguei bem demais numa ali. Irmão, eu falo pra você. Uma das melhores partidas que eu joguei numa ali, eu falei, eu vou jogar. Eu fiquei puto mesmo das ideias internamente. Falei, vou jogar. Dei meu máximo. Joguei bem. Só que não foi o suficiente. Você entendeu por quê? Porque eu morri pra um cara bocó, coitado. Dentro de uma casa agachado. Entendeu? Então não adianta. Não adianta tentar fazer o máximo, não. O bagulho é ficar de boa mesmo e esperar a vitória vir. Você entendeu? Yala paraqueda, velho! Porra. E aí, meus consagrados, mata eu não? Bora Du, bora Du. Bora Du. Bora Du, Du, Du! Bora Du. Quem que é Du, quem que é Du, quem que é Du? Quem que é Du? Quem que é Du? Quem que é Du? Que treta é esse aí? Pra que brigar? Pra que brigar? Pra que explicar pra matar? Não, não, não. Bora Du, bora Du. Bora trio. Bora Du. Bora quarteto. Bora quarteto. Cadê os parceiros? Trans الله. Não, não, não! Bora trio, bora Du, voo trio. Trio. Não cara, não era assim que era pra fazer Ai meu deus do céu Imaginando a tela do cara O cara fica olhando, o cara correndo, que nem idiota Bora du, bora trio, bora quarteto, bora du Bora du, bora trio Os bichos tá felada puta hoje rapaz Não quer nem conversar cara Meu deus do céu, ele só quer saber matar gente Vou grudar no peito desse cara Ó, ele tá estourado Ah, meu irmão, olha lá Você é uma merda? Que história é essa aí? O cara do Gulag fala isso? Você é uma merda, eu escutei Caramba, o cara do Gulag é bocudo pra caralho Chega, por hoje é só Obrigado a todos aí pela presença Tamo junto, hoje foi um dia tenebroso Lastimável, tenebroso, horrível Eu entrei pra jogar de boa aí Pra fazer uma resenha E a hora que eu me deparei do jeito que tava meu dia Comecei a ficar nervoso, cara Nervoso pra caralho Só que isso aí é normal Tem dia que o cara tá assim mesmo Mesmo assim eu fui um ao vivo legal Joguei aí, né? Tá aí pra isso, pra jogar E aí jogou Não teve vitória porque não é meu dia Eu joguei bem pra caralho Mas não tive chance Então Não é meu dia Valeu, forte abraço Muito obrigado a todos E pra quem gosta do Arzone aí Só amanhã à noite, beleza? Que amanhã é domingo Hoje eu não faço Se eu fizer o Arzone Se eu for jogar hoje Fazer ao vivo Vai ser o joguinho do caminhão lá Se eu fizer ainda, né? Que eu acho que eu vou jogar Mas vai ser eu e o Dolgrin Só mesmo não sei se eu vou fazer ao vivo Eu tô fazendo pra Eu tô dando uma moral, meu garoto Tô dando uma moral Pra você ver o volantinho ainda Pra não trocar uma ideia ainda Tô dando uma moral ainda Viu? Se não eu não faço nada Eu fico jogando aqui Com uma amiga aqui E pronto E ainda dou uma moral Então assista, hein? Se sair hoje lá Você assiste Dá aquela moralzinha pra nós Chega lá, dá um salve lá E pega no meu, fala assim E olha lá Forte abraço